... ... ... ... Foi bom... ... Você está bem? ... ... ... Tenho aqui... Eu estava vivendo aqui quando eu era criança. Eu acho que você pode dormir mais um pouco? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou sempre procurando o mar de Deus. Você conhece o Mar de Deus? O Mar de Deus? O que? Eu acho que eu sei. Mas agora não sei. Se eu sei, é o Mar de Deus. Não, é o Mar de Deus do Mar. Mesmo que o Mar de Deus do Mar de Deus do Mar, eu não tenho nada de Deus. Eu quero ir para o mar de Deus. Eu sou o Mar de Deus do Mar. Ok. Você é o Mar de Deus do Mar. Eu sou o Mar de Deus do Mar. O Mar de Deus? O Mar de Deus? O Mar de Deus do Mar. 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 O Mar. O Mar. O que é isso? Fieler's conhecimento também estava lá. Ah... Me diga! Aeris! Nos inimigos não são SINRA COMPANY. O que é SINRA? Mas... O que é SINRA? O que é outro inimigo? Eu os outros, sem dúvida, eu quero me ajudar. Estamos... Miu... Os costos... Aeris, o que é? A CIDADE NO BRASIL É um caminho que me parece. Eu acho que a caminho é o caminho que não vai funcionar. Se você fornecer, eu vou deslizar. O que eu quero dizer... O que eu quero dizer? Uuuh! 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 Tudo bem. Vamos pensar em um tempo. Sim! Ah... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é que é você? É uma criação Abre-se 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 Cláudas! Abre-se O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ficou-se em se concentrar. Vamos! 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 Onde está? Sim. Tifa? Não está perto. Vamos procurar. Onde está? Onde está? Se usar aquilo, ele vai para o lado. Eu acho que vai para o lado. Eu vou pedir? Sim. Eu vou pedir? Eu vou pedir? Vem aqui! Tivemos aqui! O que é isso? O que é isso? Aqui! Estou destruindo! Ele é feita! Certo! Estou aqui! Estar aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Está aqui! O que é isso? Ainda não se adobcar. Bem, não é só que... Você tem uma coisa boa! Ainda não saiba de ter mais uma... Ainda não tem uma coisa boa... Não você tem alguma coisa boa? Tem alguma coisa boa! Muita para estar feita. O que é isso? Oi, você está bem? Sim, não tem problema. Então, tudo bem. O que é que está indo? Então, o que vai fazer? Primeiro, Tifa e Aeris. E depois, a casa. Onde tem um elevador? Não tem problema. Vamos lá. A porta está fechada. Não tem problema. A porta está fechada. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Acabou. Atau. 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 Agora. Atau. Ah? O que você quer dizer? Tem alguma coisa em frente. Atau. O que é isso? Sim. Não tem segurança. Não tem segurança. Não tem segurança. Não tem segurança. Está na frente. A gente... A gente... Você está ouvindo? Ah... A gente está ouvindo. Mas... Falei... Não importa, eu me conheço do Dora... Isto é o maior lugar do mundo do que se sentisse... Lembre-se, você pode me dar um grande processo para você também. Ah? Para a sua disposição, a porta do terceiro de la construção. A gente vai ter uma porta no ar. Ou seja, se você está aqui, é bem legal. Vamos fazer o seu preparo. Eu espero que você tenha esperado. Eu espero que você tenha esperado. Estou preparado? O que você tem que fazer? Você tem que irá. É o que você está. Você tem que ter um bom data. Eu acho que a gente não tem medo de sair daqui, não é? Ah... O que é a pesquisa? Você disse, né? F... O que é a porta? Vamos lá.